Boa pessoal, muito boa noite, dando continuidade a mais uma aula de capoeira contra mestre parede. Pessoal, nosso tema desse mês é a capoeira regional, tá certo? Agora, nesse tema, nós voltamos com ela, né? Passamos aí pela capoeira angola, benguela, regional e nós vamos voltando. Cada vez que volta, vai trocando os golpes, sequência, golpe que exige mais agilidade, destreza. Então, hoje nós iremos fazer o golpe meia lua de frente, martelo e rasteira, ou seja, são três golpes. Um golpe que passa a perna, o outro que bate o peito do pé e o outro que dizer que ele liga, tá? Vamos lá, então, fazer um aquecimento. O aquecimento, para voltar, né? Porque nós estávamos na benguela baixinha, será em cima da regional, né? E a aula passada foi em cima da ginga. Hoje será em cima da ginga, das esquivas, das esgrimas, tá? Para nós aquecermos a musculatura. Mas antes, iremos fazer um bom alongamento. Vamos lá para a capoeira regional, tradição, capoeira de mestre bimba. E aí, não me chame de moleque, não me chame de moleque, ô meu Deus, que moleque não sou eu. Olha quem me chamou de moleque, foi de novo, foi de novo, foi de novo. E aí, você que é moleque, moleque é o que não me chama, moleque. Moleque eu, como é que eu, como é que eu sei. Moleque é o que o moleque está amado, moleque é o que eu não dá a outra palavra. Moleque é o que o amor nos atrasa. Moleque é o que o moleque quer ficar. Moleque. Atrás. Outro lado. Abre, direita. Coloquei. Puxei. O outro. Abaixo. Girei. Patados. Abre, fechei. Bora lá. O agindo Jornal Ó Tá vendo? Vou sair, ó Vou voltar Ó Saí Voltei Só vou sair Pro raio de ação Mas minha perna não se move do lugar Tá certo? Pra eu ficar mais perto do meu oponente Vamos lá Esquivar Respira 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 Respirei Soltei Descontraí Outro lado Quadrigo Os dois Pega o cardio respiratório, viu, regional do lado Vamos lá, ó Tô aqui Melo de frente Sem pôr no chão Eu vou voltar E recolher Sai de cima Ok Melo de frente Martelo E rasteira Fazer de frente, ó Ok Pessoal, agora tudo é treino, né Agora é trabalhar a sequência Muito eficaz Mas tudo depende de treinamento Capoeira regional Estimula muito Cardio respiratório Oxigena o corpo Tira a acidez metabólica Tá certo Libera aí vários hormônios do bem-estar Do relaxamento Muito obrigado Até a próxima aula Tira a acidez metabólica Tira a acidez metabólica Tira a acidez metabólica Tira a acidez metabólica Tira a acidez metabólica